Música Tempos difíceis jamais matam as pessoas, Deus está no comando de tudo, de tudo Deus está no controle de tudo, Deus não perde nada do seu controle E as vezes nós achamos que um dia difícil, um tempo difícil, uma situação difícil Vai matar toda a gente, vai destruir a gente E na realidade os dias difíceis não destrói a gente, não acaba com a gente Pelo contrário, são as facilidades que acabam destruindo a vida de muitos Deixa eu perguntar aqui, quantos acordaram cedo para ir na escola E nem ônibus tinha, tinha que ir a pé, deixa eu ver aqui Quantos foram para a escola sem ter um caderno Não podiam comprar os livros Nenhum de nós morreu Só que as facilidades gerou uma geração fraca A Bíblia relata dessa história e daqui a pouco a gente entra nela Mas ninguém morreu Ninguém morreu Porque tinha um caderninho lá de papel de pão Ninguém morreu Só que eu não posso pegar também E ser hipócrita E dizer que esta geração tem que passar o que a gente passou Não, não Ela não tem que passar o que a geração passada passou Não Quantos aqui estão lutando para dar o melhor para os seus filhos E a gente está dizendo assim Meu filho não vai passar Minha filha não vai passar o que eu passei É ou não é? Isso não é ruim Isso é bom Mas no meio de tudo isso Nós não podemos deixar de ensinar aos nossos filhos Sobre os valores de tudo que tem Para quando seus filhos olharem Para o que eles tem na mão Dizerem O meu pai passou por isso Minha mãe passou por isso Minha avó passou por isso E hoje eu não passo Tem facilidades Mas eu não vou deixar o meu Deus por nada As facilidades levam uma geração ao fracasso Eu vi uma frase uma vez E eu guardei essa frase E eu falei para minha esposa Ela disse que frase forte Tempos difíceis Criam ou gera homens Ou uma geração Ou um povo Forte Vou falar de novo Tempos difíceis Geram homens fortes Homens fortes Geram tempos bons Tempos bons Geram homens fracos E homens fracos Geram tempos difíceis Percebe-se a cadeia? Não é que nós Estamos querendo que os nossos filhos Passem o que nós passamos Mas é que nós precisamos entender Que Deus ainda está no controle de tudo Os dias estão difíceis Pode melhorar Mas se não melhorar Nós continuaremos Servindo ao nosso Deus E ensinando uma geração A conhecer a Deus Agora por que esse povo Não conhecia o Deus? Por que? A sua geração Havia passado Havia passado pelo Egito A sua geração passada Havia passado no deserto Quarenta anos Sofreram para entrar na terra Tiveram que conquistar a terra Tiveram que lutar pela terra A Bíblia fala A Bíblia fala de um líder Chamado Moisés Moisés morreu Deixou um líder Chamado Josué E o texto que nós lemos Fala sobre a morte de Josué Quando Josué morreu Ele havia deixado um legado Sobre aquela geração Sim Só que Os anciãos Que ensinavam Foram morrendo E aquela geração Estava no meio de uma terra Que tinha de tudo E se você continuar Lendo o texto Você vai observar Que essa geração Esqueceu do Senhor Amém 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 Amém